Se que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Se que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração E separa a gente ao medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga com o que vão falar Se nossa reca ainda vazar Vamos se encontrar sem roupa Em uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der conta A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Em uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der conta A gente volta Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Quem me guarda aí Você é o coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guarda aí Prometo que eu guardo o segredo Não liga com o que vão falar Prometo que eu guardar Se nossa reca ainda vazar Se nossa reca ainda vazar Vamos se encontrar sem roupa Em uma noite silenciosa Se a gente mata a saudade Se der conta E a gente volta E aí galerinha E aí galerinha inscrita do meu canal Tudo bom com você Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui No nosso querido canal aqui no YouTube Tá bom? Se você gostou dessa versão aí Simplificada Principalmente com esse acorde aqui Que é o acorde Si menor Mais simplificada aí Pra você que é iniciante Que ainda não consegue tocar Acordes contestando Se você gostou Deixa um like E por favor galera Eu vejo aí que tem muita gente Que assiste meus vídeos Só que não se inscreve Se inscreve aí galera Porque aqui você tem muito o que ganhar Tá bom? Se você se inscrever Ativar as notificações Todo dia tem aula Aqui tem um blog Onde eu disponibilizo as cifras Vou deixar aqui Com o primeiro link Na descrição Da cifra dessa música No meu blog Que tá muito legal aí Pra você fazer aquela visita Tá bom? E também eu tenho dois canais Aqui também no YouTube Que é o Cacifras Onde eu dou aula de violão Mais assim Um pouco mais difícil Do que aqui nesse canal E o meu canal Clay Divulgações Que eu queria muito Que você desse uma força lá Fosse lá Depois desse vídeo E se inscrevesse Tem um link aqui Na descrição Tá bom galera? Sem contar Se você gostou Do meu estilo aqui De tocar Se você já conhece Meu trabalho E quer saber Como foi que eu aprendi a tocar Tem um curso aqui Na descrição Tem vários cursos Mas tem um curso Que eu separei aqui De violão Básico aí Pra você tá aprendendo Pra se tornar Um ótimo tocador De violão Tem um link aqui Na descrição E também Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma dúvida Mesmo galera Pode ficar à vontade Pra me chamar No meu Instagram Que tem aqui também Na descrição O link do meu Instagram Pode ir lá E fazer sua pergunta E aproveitar E me seguir por lá Tá bom? Essa música aqui Dividi em três partes Os acordes da primeira parte Com os acordes da segunda E os acordes do refrão Tá bom galera? Vou passar aqui Passo a passo Com o ritmo Tá beleza? Então A primeira sequência Que você vai ter que aprender É esses acordes aqui Ó Si menor Desse jeito Como já expliquei Que é um si menor Simplificado Lá Com nona E um sol maior A primeira parte Só tem esses três acordes Tá bom? E esses três acordes Vai ter Na parte Que me guarde Aí Eu vou tocar aqui pra você E você vai acompanhar Com a cifra aí na tela Tá bom? Olha só Sei que você tem vontade De matar essa saudade Aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda Aí Bom galera A sequência que você vai tocar Até aí É só o seguinte É só si menor Lá com nona Sol E lá com nona Ok? E o ritmo Que você vai usar É esse aqui ó Dois pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima E aí você vai tocar Em cada acorde Um tempo pra cada acorde Tá bom? Olha só Aí repete tudo de novo Terminando essa parte Terminando a primeira parte Se você não entender É só voltar um pouquinho o vídeo E vai treinando devagarzinho Até você pegar A sequência E o ritmo Tá bom? É super tranquilo aí Pegar Mas se você não pegou de primeira É só voltar o vídeo Tá bom? Agora a gente vai pra segunda parte Que acrescenta Mais um acorde Tá bom? Olha só Você vai repetir Si menor Você vai repetir O Lá com nona Depois desse Lá com nona Você vai acrescentar Esse acorde Aqui ó O Mi menor Ok? E depois você faz O Sol Ok? A segunda parte aí Fica assim ó Bom, seguindo a mesma linha De raciocínio do ritmo Mesmo ritmo Você vai tocar Essa sequência Na segunda parte Tá bom? Desse jeito aqui ó Ok? É o mesmo ritmo O mesmo tempo Que você toca Na primeira parte Você vai tocar Nessa segunda parte Tá bom? Qualquer coisa É só voltar o vídeo E ir tocando aí Junto comigo Tá bom? Galera Se você tá assistindo Tebem Key Antes do refrão Já se inscreveu Ó Já deixou o like Aqui também no vídeo É muito importante Você participe aqui Conosco Participe dessa família Aqui que tá crescendo Cada vez mais Obrigado aí Por ter me ajudado A atingir a meta aí De 30 mil Antes do final do ano Muito obrigado A cada um inscrito Aqui no canal Tá bom? Comente aí De onde você é De onde você tá Assistindo aqui o meu vídeo Que eu vou tá Respondendo aí Dando umas palminhas Um coraçãozinho Pra você Valeu galera? E não esqueça Cifra simplificada Completa O primeiro link Aqui na descrição Pra você tá visitando O meu novo blog Aí Tá bom? Então vamos para o refrão O refrão Você vai Tocar essa sequência Aqui ó Si menor Sol maior Esse acorde de Ré E um lá Ok? Você só acreditou O Ré Que não tinha aprendido Ainda nessa aula Então vamos lá O refrão fica só Vamos se encontrar Sem roupa Em uma noite silenciosa A gente mata Saudades Se der vontade A gente morre Vamos se encontrar Sem roupa Em uma noite silenciosa A gente mata A saudade Se der vontade A gente morre Aí você toca Pra uma sequência Bom O ritmo É o mesmo Que da primeira parte Da segunda parte Tá bom? O ritmo É o mesmo Tá bom? As duas sequências Pra baixo Duas sequências Pra cima Uma pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E a sequência É essa Si menor Sol maior Ré maior E Lá maior Lá com nona Ok? Tendo entendido Agora você vai voltar Lá para o começo do vídeo E vai tentar tocar Junto comigo Como eu toquei Com a cifra Na tela Se você gostou Deixa um likezinho aí Por favor Se ainda se inscreveu Se inscreva aí Ajuda aqui o canal Também Depois que acabar Assista mais vídeos Aqui do canal Pra ajudar E nesse cantinho aqui Você contribui Para esse canal Tá bom? Galera Cifra Aqui na descrição Tá bom? Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau